Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Reinaldo Cisterna, canal do YouTube. Hoje no local muito privilegiado aqui do estado do Tocantins, que é o estádio Newton Santos. Vou contar um pouquinho a história desses 20 anos desse local aqui, que vai completar no dia 12 de outubro de 2020, 20 anos. E também para lembrar, dia da Padroeira do Brasil e dia das crianças. E dia dos dois adultos aqui também, que vai contar um pouquinho dessa história. E para falar sobre o estádio Newton Santos, eu trouxe aqui um cara que esteve desde o começo, desde a primeira terra que jogaram aqui, ele esteve presente. Então ele tem muita história para contar sobre o estádio Newton Santos, que é o engenheiro Miguel de Negra, nosso parceiro lá da Rádio CBN. Então, antes do Miguel dar o alô dele aqui, você aí do lado esquerdo, do lado dele, o chapéuzinho dele está aí, vai no cantinho aí onde está escrito, inscreva-se, clica aí, inscreve no canal, porque com certeza esse canal vai trazer muita gente para a gente contar muita história futuramente aqui do Tocantins. E a primeira delas, nós vamos falar agora do estado Newton Santos. Miguel de Negra, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, bom dia. Que local bonito, né? Sim, sem dúvida. Apesar desse sol aqui. É, o meu solzinho está gostoso, é sol de verão. Sol de verão, é. Nós é que estamos trabalhando aqui, né? Porque nós é para a gente estar na praia, na praia lá da Graciosa, tomando uma geladinha, mas tudo bem. Vamos lá conversar, falar sobre o estado de Newton Santos. Eu fui em 99, eu entrei na Secretaria de Infraestrutura, como engenheiro fiscal de obras. E lá eu fui agraciado, eu fui agraciado, eu chamo isso de agraciado. Eu fui agraciado pelo meu diretor, Vinícius Parise, que eu fosse o fiscal da obra do estádio, do futuro estádio Newton Santos. E eu achei interessante a história, porque eu gosto de esporte, eu gosto de futebol e também poderia estar acompanhando as obras do estádio Newton Santos. E me desloquei do centro até no local aqui e cheguei aqui, já estávamos uma série de serviços prontos já, que era a parte de terraplanagem do estádio. E aí, com isso, eu comecei a entrar em contato com o outro. Então poderia dizer que já estava nessa parte. Justamente, estava nessa parte aqui, não tinha a colocação da grama não, era só a parte de terraplanagem. E aí, nós temos contato com a empresa que estava realizando os serviços e tal, e fomos tocando o serviço. E aí, começamos a já iniciar a parte de drenagem. Tem que se notar, tem que se levar em consideração que a drenagem do estádio Newton Santos é muito bem feita. Ela é muito boa, ela é de primeiro escalão mesmo, entendeu? Então, quando chove, quando chove e tem uma intensidade muito grande de chuva, realmente alaga o estádio, mas isso daí é uma questão de tempo. Tempos depois, toda a água é drenada e vai para o... tem uma captação que vai lá para o lago, né? Captação de água que vai para o lago. E o exemplo que você está falando, Miguel, as camadas, né, que eram... Exatamente. A gente chama de espinha de peixe. Na época era a melhor forma de se fazer uma drenagem de estádio. Hoje já tem algumas diferenças, hoje já tem uma drenagem toda, completa no gramado todinho e tal. E aqui não, esse daqui era o sistema de espinha de peixe. E aí, nós fizemos a drenagem, tá? E já começamos a colocar a grama e a grama estava vindo de, como se não me engano, da Bahia. Então, a grama estava chegando, então nós tínhamos que completar isso. Então, nós fizemos um substrato embaixo e colocamos a grama, tá? E depois a grama colocada que nós vamos começar a fazer o arquibancado. Então, quando a arquibancada ficou pronta, o gramado já estava praticamente pronto também, tá? Isso. E aí, nós começamos a fazer essas arquibancadas. E a capacidade já em princípio? A capacidade, em princípio, era para 8 mil espectadores. E por que apareceu esse projeto de 35 mil? Não, existia um projeto inicial de 35 mil espectadores. Mas esse seria um elefante branco, eu acho, né? Ainda bem que encurtaram e... Isso. O próprio governador foi convencido de que seria um estádio muito grande, entendeu? E não seria viável para Palmas até então. Então, nós fomos fazer um estádio para 8 mil pessoas. Conseguimos esse projeto, o PH lá em Brasília. Vencedor de certames de arquitetura em Barcelona. Então, o cara é muito conceituado. E conseguimos comprar esse projeto dele, tá? Que é hoje o estádio Newton Santos. E, quando... Numa visita do presidente da Federação Tocantinense de Futebol, o Leomar de Canilha, nós estávamos discutindo a capacidade do estádio. Então, o estádio tinha... Onde está nesse patamar nosso aqui, era até aqui só o estádio, tá? Não tinha essa parte de cima aqui. Aí, o Leomar convenceu o governador para que a gente aumentasse um pouco mais. E aí, de 8 mil espectadores, nós passamos para 12 mil espectadores. Com essa elevação da arquibancada, entendeu? Mas aí, tinha. O projeto é completo. Tem a parte de cobertura. Tem a cobertura no setor A. No setor principal, lá em cima. Tem o setor A, aquela parte de cima, tá? Então, ela é todinha. Ela é de portão a portão. Ela tem uns 4 mil ali. Isso. Estava de bom tamanho. É, mais ou menos. Nessa faixa, tem uns 3 mil e 500, 4 mil espectadores. Não precisa mais que isso. Nesse momento, não precisa mais que isso. Mas, depois tem essa parte também aqui. Toda a infraestrutura básica dessa parte, que são os banheiros, que são... Na geral, aqui, a gente chama de geral, né? Setor B. São os banheiros, são as lanchonetes, as entradas. Também está... E o fechamento, né? O fechamento completo do estádio. Que teria que ser feito e acabou não sendo realizado. Bom, feito o estádio, o primeiro jogo oficial aqui, nós tivemos a Seleção Brasileira Sub-17 e a Seleção Tocantinense da Federação Sub-20. Foi um jogão de bola, foi 2x2. E, na inauguração do estádio, nós temos essa foto aqui, que mostra o Nilton Santos, que dá nome ao estádio. Curte e grosso, por que o Nilton Santos foi escolhido para ser o nome desse estádio? Olha, o Nilton Santos, então, morava em Brasília. Ele morava em Brasília e ele foi convidado pelo governador, do então governador Siqueira Campos de Virapalmas, que dá um apoio à Federação Tocantinense de Futebol, dá um apoio para os campeonatos, né? Mas o Tocantinense estava começando a profissionalizar, a Federação estava começando a profissionalizar os times naquela época. Então, o apoio do Nilton Santos, um apoio logístico, vamos dizer assim, um apoio moral e logístico, seria muito interessante. O Nilton Santos se deslocou para Palmas, trouxe a família, veio com a esposa, não lembro o nome da esposa. Célia. Dona Célia? Dona Célia. Dona Célia e o Nilton vieram para Palmas, começaram a morar em Palmas, dando o completo apoio ao futebol Tocantinense. E, em gratidão a esse serviço prestado pelo Nilton Santos, o Siqueira Campos resolveu colocar o nome dele em voga e colocar o nome dele no estádio. Fizemos uma pesquisa e realmente o nome dele foi escolhido. Então, por isso, nós temos uma homenagem hoje a Nilton Santos. Um detalhe, esse aqui é o original Nilton Santos, porque lá no Rio de Janeiro existe um outro estádio Nilton Santos, que é do Engenhão, estádio Nilton Santos, mas é, vamos dizer assim, uma cópia do nosso aqui. Na verdade, quem deveria ter dado o primeiro nome ao estádio lá no Rio de Janeiro seria o Botafogo, onde o Nilton Santos fez a história dele e tal, no fim, foi o Siqueira Campos, o próprio Jaime Lourenço na época. Que engraçado, né? Siqueira Campos é flamenguista. O Jaime Lourenço Fluminense, e quem mandou na história aqui foi o Botafogo. Exatamente. Realmente, realmente o estádio Nilton Santos, nós temos hoje a grata satisfação de termos o estádio até bom. Muito bom esse estádio. Eu tive o privilégio de conviver com o Nilton Santos, você também. Também. Porque nós trabalhamos junto com ele na época da Secretaria do Esporte, nos anos 2000, no pessoal do Jaime Lourenço, e era uma pessoa maravilhosa, muito educada, atendia todo mundo, sem problema nenhum. Mas o primeiro jogo, como nós falamos, foi seleção da Federação 2, seleção brasileira sobre 17 e 2. O primeiro gol marcado aqui, oficial, foi do jogador Malzoni, jogador do Curitiba, que fez o primeiro gol pela seleção brasileira. O primeiro gol oficial, valendo por campeonato, competição nacional, foi na Copa Centro-Oeste de 2001, no dia 18 de janeiro de 2001. Dá até para a gente virar um pouquinho aqui, o Esnalto pegou a bola ali, um pouquinho para fora da área, e bateu forte lá no fundo, e a bola entrou no alto, um belo gol. E o Paulo venceu o Gama nesse dia 2 a 0, um gol do Esnalto. O Esnalto, que mora em Goiânia, professor de Educação Física, e sempre está mantendo contato com a gente, jogador na Guaí, no Tocantinópolis, no Palmas, no Interport, então, é um cara aí que marcou a história dele aqui. É um Tocantinense de coração, né? A única coisa ruim que ele tem é corintiano, mas é gente boa. Nada, todo corintiano é gente boa. O maior público do estado, o Nilton Santos, foi registrado no dia 28, deixa eu ver aqui, foi na Copa Brasil de 2008, Palmas 0, Atlético Mineiro 7. Foram 11.167 pagantes. Pagantes? Pagantes. Fora o Sápio, que eu sei assim, né? Eu trabalhava lá dentro do campo, eu estava atrás do gol, ali, vendo os caras do Atlético fazendo gol. Eu acho que eu tenho até esse jogo aqui, olha essa foto aqui, como que estava o estado do Nilton Santos nesse dia, lotadinho, jogadores, tudo. Deixa eu ver se tem algum jogador conhecido aqui. Tem sim, olha. O Luca, né, que estava começando, está vendo? Estou vendo. O Luca aqui, quem mais? Tem o Jóssio e esse natural direito aqui, esqueci o nome dele. Só sei que o Ascânio estava foda. Não é Mazinho, não? Não, Mazinho já não estava mais. Esse aqui, olha, esse aqui é o goleiro Marcos, né? Marcos, goleiro Marcos. Então, esse dia aqui foi, o Palmas perdeu de 7 a 0 para o Atlético Mineiro, mas foi o dia que mais o povo ficou feliz aqui, porque lotou para assistir um jogo de Copa do Brasil que chamou a atenção de todo mundo, certo? E depois, Miguel, vamos pular um pouquinho aqui. Os times daqui de Palmas que utilizam esse estádio, é o Palmas, o Capital, inclusive hoje eu vim com a camisa do Capital, o Miguel ia vim com a camisa do Palmas, mas na época da Seleção Brasileira está de bom tamanho. Nós teremos, a partir dessa semana, o Tacuaro Sul, quinta-feira se apresenta. Começa a mandar jogar, jogar? Vai jogar aqui. Quinta-feira se apresenta às 9 horas da manhã para a segunda divisão. Já tivemos o Tocantins de Palmas, campeão em 2008, São José e o Tubarão. Então, são as equipes da capital que utilizam o estádio Newton Santos. Desde a inauguração, nós tivemos vários finais. Não quero entrar no entenda, mas o Imagino também jogou aqui, né? Imagino, falta Imagino aqui. Falta Imagino. Imagino que a gente ia deixar ele fora. De jeito nenhum. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Miguel, nós tivemos várias finais do Campeonato Tocantinense aqui. A primeira foi em 2001. O Palmas empatou no primeiro jogo aqui, Tocantinópolis, 1x1, e depois foi ganhar no Jogo das Abelhas. Ah, sim, no Jogo das Abelhas, tá? 5x4. No ano seguinte, o Tocantinópolis veio aqui, no dia da decisão, que o Brasil foi campeão mundial. Sim, sim, tudo. O Tocantinópolis aí ganhou do Palmas aqui, 2x1. 2x1. Esfriou a galera, a galera tá ruim, lembrou o título do Brasil e tal. Um alemão bateu de longe, um chute de longe e fez o segundo gol. Aí o Palmas perdeu esse jogo do Tocantinópolis em 2002. 2003, o Palmas ganhou do grupo 3x1 na final aqui. 2004, 2x0 na Araguaína. 2007, o Palmas fez o primeiro jogo aqui, ganhou de 1x0. Depois empatou 1x1 lá em Araguaína, foi campeão lá dentro. 2008, Tocantins da capital. Tocantins da capital. Que o técnico é o Tomás Abreu. Empatou 0x0 com o grupo. Empatou 0x0 aqui, estado lotadinho e tal. Ganho de 1x0 lá. Ganho de 1x0, gol do Maxwell. Isso. Foi lá em Grupí. Aí nós tivemos em 2000 e 2009 o Palmas jogou com o Araguaína aqui. O Araguaína foi campeão lá no Mirandão. Foi 1x1 aqui e lá no Mirandão 2x2. 2x2 foi para os pênaltis. Nós fizemos 5x4, 5x3 por Araguaína. Vamos para 2018. 2018. 2018, Palmas deu do Grupí aqui 2x1. E no ano passado foi campeão em cima do Tocantinópolis. 2x1 também. Isso. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 finais nesses 20 anos de estádio Nilton Santos. Nós temos 9 finais do campeonato aqui. Antes de falar que o estádio Nilton Santos até 2014 pertencia ao governo de estado e depois passou para a prefeitura. A gente pode relembrar rapidinho aqui, Miguel. Os feitos do Palmas, 2003, 2004, quando chegou a sétimo lugar na CLC e sétimo na Copa do Brasil. Nesse estádio aqui, Miguel. Foi isso? Justamente. Devemos jogos espetaculares aqui. Nós conseguimos ganhar aqui do Nacional, do Amazonas, 5x0 aqui. E aí o Palmas foi disputar lá em Manaus, perdeu de 3x0, mas com o segundo gol que estava aqui, classificou. Ganhamos do Botafogo, da Paraíba, 2x1 aqui, depois perdemos de 5x2 lá, fomos desclassificados. Ganhamos do Gama aqui, ganhamos... Perdemos aqui, olha o interessante, perdemos o Remo aqui de 2x1 e ganhamos lá de 3x1. Quer dizer, o Palmas, cá entre nós, o Palmas tinha um respeito. Naquela época o Palmas era respeitado nessa região nossa aqui, viu? Muito. Centro-Oeste e Norte, o Palmas já estava fazendo o seu nome. Ainda hoje, o pessoal lembra do Palmas de 2003, 2004. Justamente, justamente. Apesar dos problemas que o Palmas vem vivendo nesse momento, nem vamos entrar em detalhes sobre isso, mas lá no passado o Palmas construiu a história dele, escreveu. Então, para quem não conhece o passado do Palmas, dá uma olhadinha, 2003, 2004. O Palmas construiu a história dele dentro desse estádio aqui, o Nilton Santos. Então, a gente não pode deixar passar batido. Tem também o Capital, que hoje eu estou vestindo a camisa aqui do Capital do Ricanato também, que investiu na Garotada de 2013 até agora. O ano passado foi campeão da segunda divisão, o ano que vem está na elite do futebol tocantilhense, aqui no Nilton Santos. Então, esse trabalho que é feito aqui na Capital, hoje nós estamos falando de estar Nilton Santos. É um trabalho bem feito e uma coisa interessante, até o ano 2000, o interior comandava, mandava no futebol tocantilhense. Após a construção do estádio Nilton Santos, a coisa mudou. Mudou. Aí o Palmas começou a chegar nas cidades. Isso, isso. É verdade. É verdade. Agora está aproximando aí o Capital, veio o Taquaro Sul, mas enquanto não havia esse estádio aqui, o interior comandava futebol aqui com facilidade. Grupia, Araguaína, Alvorada, Interporto, realmente o interior. Intercap, justamente, Intercap, realmente o interior, Tocantinópolis também, todos esses times. É interessante o campeonato tocantilhense pela variação de times que foram campeões tocantilhenses. Então, não é batido que o time tal e o time tal são campeões, dois, três times, não. Tocantilhense é interessante que todos os times têm chance de ser campeões e foram campeões. Miguel, para a gente encerrar, no dia 22 de janeiro de 2014, o prefeito daquela época era o Amasco, não me falo a memória. Sim. Tem. Por quê? Porque tinha, justamente, um ano depois, os jogos dos povos mundiais indígenas. Então, as pessoas acreditaram que a prefeitura, tomando conta do estado do Milton Santos, ela pudesse terminar com tudo aquilo que o Miguel falou no começo aqui, fazer a cobertura, colocar a cadeira e tal. E, na verdade, passou batido. Isso daí foi uma maquiagem que fizeram aqui, tanto que hoje está tudo aí, abandonado. A gente olha aqui, infelizmente falta pintura, o gramado nessas condições que se encontra hoje, a gente não pode passar batido, temos que falar a verdade, entendeu? E ele parou no tempo. O estádio é bonito, é um estádio imponente, de respeito, mas que falta terminar ele. E o que você diz a respeito dessa troca? Tirar do governo e passar para o município, adiantou alguma coisa ou não? Olha, foi uma jogada interessante do governo do Tocantins. O estádio de Milton Santos exige uma manutenção constante, uma manutenção não muito barata. Então, o governo estava com essa pecha de ficar dando manutenção no estádio e tal. E, quando surgiu os Jogos Mundiais Indígenas, o interessante é que o Estado de Milton Santos fornecesse as dependências para que fosse realizado parte dos Jogos. Então, o Amasta, o profeito Amasta, na época, trouxe de Curitiba um engenheiro, um arquiteto, Dr. Luiz, e ele foi responsável por fazer um projeto muito bom. Isso um ano antes, tá? Um ano antes da realização dos Jogos. Então, se foi feito um projeto incluindo o estádio de Milton Santos nesse projeto, quer dizer, a base do projeto do Dr. Luiz era o estádio de Milton Santos. Então, toda a parte de pavimentação lateral, fechamento do estádio, na ponte que transpassa aqui para Tataquara Alto, né? Nessa ponte aqui, embaixo da ponte, foi um projeto do Museu do Índio, também muito interessante. Toda essa parte aqui dedicada à parte esportiva, né? Que essa aqui é um parque esportivo, né? Um complexo esportivo. É um complexo esportivo. Essa parte aqui, nessa parte nossa aqui, a parte leste do estádio, ela seria toda com visor para o... como se fosse um mirante, com vista para o lago. Isso aqui era espetacular o projeto. Mas, infelizmente, ficamos só no projeto. A prefeitura fez um... Passou um batom aqui. Maquiou. Maquiou, fez uns aparatos aí fora do estádio de Milton Santos, e foi realizado o campeonato, o Jogos Indígenas, assim. E eu... Um minutinho só. E eu salientei na época. Falei, olha, foi uma jogada que não foi das melhores e sabia. Eu sabia e disse naquela época. Que a partir do momento que o último índio tomasse um avião aqui no aeroporto de Palmas e fosse embora, a prefeitura ia passar aqui, ia passar a chave no estádio de Milton Santos, ninguém poderia entrar mais. É o que aconteceu. Está abandonado. Está... Aqui eu tenho na mão uma placa, um pedaço de uma placa indicativa. Que não sabe nem para onde vai. Não sei o que é isso aqui. Quer dizer, está espalhado pelo estádio. O grama mata o capim nas arquibancadas. O estádio, o grama mata daquela forma. Então, realmente... Agora, para encerrar, eu quero que você seja sucinto, mas que você diga o que realmente precisa. Para terminar esse estádio aqui, colocar cadeira, 3.500 cadeiras. Cobrir aquela parte central e dar uma boa pintura aqui nessa parte do lado do cartódromo aqui. Para dizer para as pessoas lá fora que nós temos um estádio de futebol digno para receber tanto a população daqui do Tocantins quanto o pessoal de fora. Quantos milhões e o que precisa ser feito? Olha, infelizmente... Você pegou uma parte difícil de falar. Infelizmente, a nossa prefeitura municipal de Palmas não tem condição financeira de sustentar uma obra aí de 35 a 40 milhões para deixar terminado o estádio. Isso daí nós teríamos que formar uma comitiva aí a Brasília e tentar ver se junto com os poderes lá em Brasília a gente conseguiria trazer esse dinheiro para Palmas. É um dinheiro alto, tá? Então, eu acho que a prefeitura não tem condição técnica e nem condição técnica não digo, mas condição financeira para sustentar um projeto desse tamanho. Para fazer um batom já veio, já veio uma verba, já apareceu uma verba aqui, já veio uma verba para fazer a cobertura e as cadeiras, mil cadeiras. Mas não deu certo, ficou enrolando em termos... Dinheiro? Não, então, o dinheiro estava depositado na Caixa Econômica aqui e ficou aquela... 2 milhões, né? 2 milhões e 118, se não me engano, uma coisa assim. E aí dava para fazer a cobertura naquela ala ali e colocar as cadeiras, né? E dar uma arrumadinha no gramado também. Mas aí esse dinheiro veio, a gente podia ter aproveitado, mas com... Demorou, demorou. É, com... Assim, com essa tribulação política e quem faz, quem não faz, quem deve fazer, quem não faz... Perdeu tempo? Bom, conclusão, o dinheiro retornou à Brasília e nós perdemos essa verba. Então, eu acho que falta um pouco de vontade política, tá? A prefeitura, eu acho que agora em diante vai... Eu acho que vai deteriorar cada vez mais o estado que não tem interesse da prefeitura, é um interesse político da prefeitura de arrumar o estado. Mas quem sabe no próximo gestão alguém... Quem sabe? A gente torce, a gente torce. Vamos dizer assim, vamos acreditar, vai? Vamos, vamos acreditar. Eu acho que é um trabalho que... Tudo bem. Nós temos há 20 anos, nós estamos sentados aqui falando dos 20 anos do estádio Newton Santos justamente por isso. Para que as pessoas se sensibilizem que tem gente aqui que está de olho. Não está todo mundo escondido, de olhos tapados. Não, a gente está de olho, a gente milita no esporte. E se nós não reclamarmos, se a gente não cobrar, aí sim isso daqui um dia vai cair. E aí, meu amigo, pode pegar, como disse o Miguel aqui, como foi feito, Há 6 anos atrás, quando o último índio pegou o avião, eles trancaram a porta aqui e abandonaram tudo. Então, nós queremos dar uma oportunidade, uma chance, para os novos gestores. Não sabemos quem vai ganhar a prefeitura no próximo ano. Mas quem assumir aí, ou der continuidade, que pelo menos olhe para isso. Porque isso daqui é um patrimônio que foi gasto dinheiro público. Então, não pode pegar e jogar no ar, não. Então, fica o recado para vocês aí. Quem ganhar, acorde para aqui. Aqui tem um estádio futebol que muitas pessoas se beneficiam com ela e gostam mesmo. Só isso. Assina embaixo. Tá certo? Assina embaixo. Então, parabéns ao estádio Newton Santos pelos 20 anos. Vamos continuar aqui enquanto estivermos vivos. Vamos estar cobrando, seja do nosso lado, seja do lado contrário. Não interessa quem esteja no poder. O importante é que não esqueça que o esporte existe e ajuda as pessoas. Tá certo? Um abração para todos vocês. Não esquece. Vai no cantinho aí do lado do Miguel. Dá uma clicada aí. Isso. Na cabeça dele. Clica aí. Se inscreveu? Beleza. Fala o seguinte. Nós falamos bastante coisa que aconteceu aqui no estádio Newton Santos. Conte uma historinha aí, você na hora que estiver escrevendo. Conte a sua história. Qual foi o jogo mais importante que você viu aqui nesses 20 anos? Conte a sua história. Dê o seu palpite aí. Qual foi a coisa mais legal que você viu aqui nesse estádio Newton Santos? Conte a sua historinha que depois eu vou contar para todo mundo. Tá certo? Um abraço a todos. Miguel, é um prazer sempre estar com você. Até mais. E com certeza a gente vai ficar muito feliz a partir do ano que vem, porque eu ainda acredito nas pessoas. Certo? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.